Viu, prende um trio suspeito de cometer vários roubos na região de Venda Nova e comemorar os crimes da rede social. Diz que é a tropa 157, que que é isso? Balança aí, vamos ver. As imagens gravadas com o celular mostram suspeitos dentro de um carro. Aí, mano, onde nós estamos? 040. Entendeu? Com painel, piloto. É nóis. Eles ainda se definem como tropa 157. A tropa do 157, a tropa, nunca pode parar. O vídeo foi divulgado nas redes sociais em agosto. Com a gravação em mãos, a polícia conseguiu realizar as prisões e recuperar os pertences das vítimas. A prisão foi através de expedição e cumprimento de mandados de prisão deferidos pelo Poder Judiciário e solicitados por nós. Segundo a delegada, a referência ao artigo 157 é por causa dos assaltos cometidos pelo trio. No vídeo, eles se autitulam o bonde do 157, que é o artigo do Código Penal definido para o roubo. E eles mostram armas de fogo e se gabam de terem cometido os crimes, asseverando que ninguém ia conseguir prendê-los e detê-los. João Pedro Estevam de Oliveira, de 18 anos, Rafael Soares de Jesus, também de 18 anos, e Matheus Felipe Jacinto, de 20, são apontados pela polícia como suspeitos de vários roubos na região de Venda Nova. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Os policiais encontraram roupas, inclusive a blusa de frio que aparece com um deles, aparelhos de som, celulares e alto-falante. Eles eram tão ousados que num desses vídeos, um dos autores aparece com a blusa da vítima e essa blusa foi recuperada, inclusive, na casa do João Pedro, que foi esse autor que estava na direção do veículo roubado. Os três têm uma ficha criminal extensa. João Pedro Estevam de Oliveira usava, inclusive, uma tornozeleira eletrônica. Na delegacia, os suspeitos negaram participação nos crimes. Não foi roubada, não. A blusa foi comprada na 28. Eu nego que eu não estava roubando, eu trabalho, né? Agora carteira assinada, entendeu? Ninguém estava comemorando o crime, não. Eu estava apenas andando mesmo. Eles vão responder por roubo, receptação e organização criminosa. De início, a gente já conseguiu identificar mais de cinco vítimas, mas existem inúmeras outras ocorrências que ainda estão em andamento.